Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Oi gente, beleza? Tudo bem com todos vocês? Eu daqui de São Paulo, capital e você aí de qualquer parte do Brasil, passando pra desejar aí a todos vocês, falando que 2022 saindo embora, é que vá, que vá, que vá, que vá logo. Pra mim não foi muito bom não, viu gente, na saúde, tá? Você já sabe aí e tal, mas eu tô passando aqui pra desejar a todos vocês um 2023 maravilhoso, cheio de saúde, de muita saúde a você e toda a sua família, viu? Porque sem saúde a gente não é nada, não é não? Muita sorte, né? Porque a sorte também é tudo pra você aí, muita sorte pra família, pro vovô, pra vovó, pra criançada, pros jovens, tá bom? Saúde, paz e amor pra todos vocês, tá bom? Que seja aí um, uma virada de ano maravilhosa pra todos vocês, tá? Boas festas pra todo mundo aí, na virada, tudo de bom, felicidades e tamo juntos. Cristiano Neves em 2023, tem muitos projetos aí, se Deus quiser e ele quer, se ele deixar, né? Com certeza, né não? Tudo é com ele. Um abraço aqui do cantor Cristiano Neves a todos vocês, felicidade e tudo de bom. Tamo juntos, é nóis, valeu! Cristiano Neves, a paixão do Brasil.